De novo alguns versículos, Lucas 24 E este no mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia que estava de Jerusalém Sessenta estágios, cujo nome era Evaus E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido E aconteceu que, iam eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro O mesmo Jesus se aproximou e ia com eles Mas os olhos deles estavam como que fechados Para o que não conhecesse, para o que o não conhecesse E ele lhes disse, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós E porque estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleópas Disse-lhe, és tu só peregrino em Jerusalém? E não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou quais? E eles disseram, as que dizem respeito a Jesus Nazareno Que foi um profeta poderoso Em obras falaram de Deus e de todo o povo E como os principais sacerdotes e os príncipes Entregaram a coordenação de morte e o crucificado? E nós esperávamos que fosse ele o que revisse a Israel Mas agora, com tudo isso É já hoje o terceiro dia Desde que essas coisas aconteceram E verdade que também algumas mulheres dentro de nós Nos maravilharam As quais de madrugada foram ao sepulcro E não achando o seu corpo Voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos Que dizem que ele vive E alguns dos que estavam convosco Foram ao sepulcro e acharam-se assim como as mulheres haviam dito Porém não o viram E ele lhe disse Honestos e tardos de coração para crer Tudo o que os profetas disseram Porventura não convinha que o Cristo parecesse essas coisas E entrasse em sua glória E começando por Moisés e por todos os profetas Explicaram-se os que lhe achavam em todas as escrituras E chegaram à aldeia para o que iam E ele fez com que iam para mais longe E eles se constrangeram dizendo Fica conosco Porque já é tarde E já declinou o dia E entrou para ficar com eles E aconteceu que Estando com eles a mesa Tomando o pão O abençoou e o partiu E os veio Abriram-nos então os olhos E conheceram E ele desapareceu E disseram um para o outro Porventura não ardia em nós O nosso coração Quando pelo caminho nos falava E quando nos abria as escrituras E na mesma hora levantando-se Voltaram para Jerusalém E acharam congregados os onze E os que estavam com eles Eu fico até que toma assento Em nome de Jesus Diga comigo bem alto E corajoso Não volte Não volte Por amachando Dar a lavanda É interessante Que nós conhecemos Como cristãos Essa história Muito bem narrada Aqui por doutor Lucas Mas é uma situação Que trazendo para o nosso dia de hoje E a nossa vida O nosso cotidiano Nós temos que ter um cuidado Muito grande Aqueles que dizem Que um dia Quero estar no céu Como esse retorno Olha essa quebra De nunca ter tido fé Olha que coisa forte Pastor O que é isso? Isso não é quebra de nada Porque quem tem fé Jamais Me desculpe dizer isso Jesus chama ele de que? Os dois Loucos Você sabe o que quer dizer Néstor? É louco? Você aguentaria O seu líder Te chamar de louco Você fazer uma coisa errada? Se te chamar de santo Você já quer sair Fazendo coisa errada Enganando É irmão A palavra de Deus Ela é agradável Para quem vem para o céu E para ir para o céu Tem que empregar força Evangelho de igreja É comunidade de Amiguinhos falsos Mas é a casa Onde Deus quer nos transformar Nos purificar Nos lavar Nos regenerar Nos colocar em pé Você sabia? Jerusalém fica em cima Emaús fica em baixo Eles estavam Descendo Tio desistido Onze quilômetros De distância Que é essa metade aqui Que declara a milha É... Seis estágios Onze quilômetros De distância Arenosa subindo Na casa Estavam descendo Mas difícil De tragédia Eles vêm andando Dialogando os dois Desistiram Por quê? A mensagem Que Jesus leva Para eles É a mensagem Que eles viram Jesus pregar E outra Que foi Que foi Vacinada Com os troféus Que o Messias Vivia E tudo A cerca De Jesus Até o lugar Onde nasceria Foi profetizado Mas as pessoas Querem viver De status As pessoas Querem viver De aparência As pessoas Querem viver Na verdade Não é preparado Para ir para o céu Querem viver Nesta terra Apolado Igual o povo Nas belícias Da vida A verdade é essa Por isso Que é radical Servir Jesus E você De repente Começa a ficar Até estranho Que você Vai ter que Mudar de atitude Em todos os aspectos O Orlando Falou de uma Passagem Muito Boa E há uma Pergunta De Jesus Nesta Depois que Há a citação Desta mulher E desse juiz Nesta parábola Ele diz Porventura Quando vier O filho do homem A terra Achar a fé Na terra Porquê? Quantos já estão Com vontade De recuar? Quantos hoje Na caminhada Do dia Já recuar? Ai Mas foi depressão Ai Vai me dar Um bimbo lente Ai Ai Abaixando Aba a basura Aba a aluia Aba a aluia As pessoas Com a vida Comoda Bebendo Comendo Vivendo Com tudo E papai Desviando O peito Do diabo É incrível O evangelho Meu querido Meu querido Eu estou Transliterando As palavras De Jesus Estou Transcidindo As palavras De Jesus Eles Acabaram De ver Tudo E já vão Descendo É Tá vendo? Ai Jesus Chegou e falou O que vocês Estão Pensando? Pelo amor de Deus Isso ai Não é parábola Isso é um fato Ocorrido Com todas as letras Porque penarra é Lucas E Lucas foi o Doutor Médico Que foi conferir As passagens É o evangelho Da correção É bom saber O que? E Jesus vai andando Com eles A mensagem Só vai iniciar hoje No da tempo Essa mensagem é hoje Jesus vai andando Com eles O que vocês Estão conversando? Agora para e pensa No decorrer Das horas Antes do mundo A minha vida A tua vida O que decorreu Hoje na tua vida? Quais foram os caminhos Que tu andaste? O que tu pensaste? O que tu falaste? Eles estavam descendo? Ai Jesus pergunta Vem cá Vocês estão Vocês estão Para onde? Vocês estão Conversando o que? Ah você é o único Que não sabe Mas ele está Vando com quem? Pelo amor de Deus Eu conheço O Eric Não tem muitos anos Mas no dia que eu conheci O Eric Eu nunca mais vou esquecer dele Agora peraí Eu estou falando De Jesus Que faz Fez Faz e faz Milagres Ele não fazia Continua fazendo Isso não faz Na tua vida Tem fé Tem que começar a fazer Urar no chão E dar Aleluia Aleluia Não existe vida Que tem que ser Pastor É Mas é isso Mas nós pensávamos Que ele era o profeta Meu Deus Falando com Jesus Pai e pensa Qual a qualidade de vida Que nós estamos dando Para esse Jesus Que está vivo Na minha E na tua vida Exigir de Jesus é paz Tu está vivendo o que? Chega Aleluia Lá vai Jesus Lá vai Jesus Pando a mim E Jesus vai Pregando para eles E Jesus vai falando De tudo O que aconteceu Aleluia Nosso Deus A oportunidade de Deus Para mim E para a tua vida Aleluia E outra Uma das provas Inequívocas Que eles saíam Do fato Porque está escrito No versículo 13 Vamos lá Vamos fazer Exigência aqui agora E este No mesmo dia No mesmo dia Do que? Da crucificação De Jesus Eles viram Crucificar a sexta Aqui já era o terceiro dia No mesmo dia Em que o comentário Saiu Que claro Jesus aparece Para as mulheres Manda-se Ir ao cenário Dizem aos discípulos E a Pedro Que ele ia Para Galileia Depois ele aparece Para os discípulos E sopra Sobre eles O Espírito O que ele quer dizer Aquilo ali Não é um batismo Com o Espírito Santo Que tem um monte De Sem conhecimento Em vida Dizendo que aquilo Além de João 20 Que Jesus sofre O Espírito E ao batismo Não Ali Jesus Estava voltando A converter eles É um selo Como eu recebi Esse selo Quando aceitei Jesus E vocês Também Ele sofre Nós A consciência De não ser mais Do diabo Do mundo E nem escravo Das suas próprias Consciências As provas Do Cristo Vivo Do Cristo Que vive Agora Se nós Não pararmos Para pensar Nós somos Igualzinhos A esses dois Tem pessoas Que hoje Estruvidou A rua Um dia Tod Aí deu sete horas Agora eu vou assistir televisão Estou cansado Eu não vou Para a igreja Você sabe Quem é que se eu fosse Jesus eu fazia X Isso Deus não pode me deixar Ser Deus Um minuto Porque eu sei o que eu faço Deus é misericórdia Não é que eu misericórdia Nenhuma Nessa situação não Porque é muita Cara de pau Jesus é carmineiro E vai te ajudar Então levanta a mão E dá glória a Deus Eu Queridos Nessa passagem De Emmaus Me chama a pressão Em que? São as mesmas Circunstâncias Na nossa vida Nós queremos ser É Que as coisas aconteçam Dentro da nossa visão Agora acontece uma coisa Também nessa passagem Espetacular Que quando Jesus chega Conversa com eles Chama a atenção deles Chama eles de loucos De recatados Que coisa diferente Hoje tem gente agradando Para não perder Quando se igreja Forse um curral dele Para ele Mamar Você tem que pregar A verdade Viver a verdade E levar o povo A verdade Glória Porque o dia Está passando A hora está passando Quem morrer Sem Jesus Vai para o inferno Mas essa mensagem Não pode pregar Que ofende É melhor Enganar Ah pastor Paulo Seu cabelo Está tão lindo Está loirinho Eu vou falar Glória a Deus Aleluia Que cabelo é bem? A mentira Massageira é A mentira Conforta Os momentos Que são Atrasíveis Para Satanás Eva fez isso Toda proposta De Satanás É para Descer Retém Faró No momento Da crucificação De Jesus Desce daí Os homens Estavam subindo Não Estavam descendo Estavam descendo Estavam descendo Jesus falou O céu É da planta Dos pés Para cima É para cima Paulo em Colossenses Capítulo 3 Diz Olhar para cima Isaías 45 Diz Olhar para cima Olhar para mim Vós todos Os termos Da terra É interessante Como as coisas Vão ocorrendo O diabo De todas as maneiras Tentou sempre Lançar Jesus Para baixo Na tentação Da mesma maneira E as pessoas Têm o título De desanimados Eles desanimam Fácil Demais Mesmo recebendo Tudo de Jesus Eles desanimam Eles param Eles não acreditam Na mensagem Para de ser Imediatista Eu só acredito Agora Eu saio daqui Já esqueci O que ouvi Esse também É um grande problema Por isso que tem De viver Jesus Tem gente Que estava Nesses dois Discípulos De Emaús O que pastor? Aqui na igreja Da glória a Deus Chora Ali fora Já nem conhece A voz de Jesus Já não sabe Quem ele é Ele chega Na primeira pessoa E não é recebido Agora a voz dele Não é firminho não Ele diz Louco Acorda-me Acorda-me Desperta Levanta Porque eu quero agir Agora o operando Eu quem pede É interessante Jesus ressuscita Jesus Fez grandes milagres Esses dois discípulos Viram tudo Participaram de tudo Quantas vezes Não comeram os banquetes Com Jesus Se partaram Viram milagres Foram até curados Por Jesus Participaram de obra Mas não creram Que ele Estaria Vivo Depois do Descer A mensagem Maior Para a minha vida E para a tua vida E para que você Se alegre Se você Quer ir para o céu Diga comigo Jesus vive E reina Essa é a mensagem Que deixa o inferno Os demônios Os demônios Afavorados Porque eles Já estão Sentenciados Uma pessoa Que mora Aqui uns dias Vai sair ali De perto Da onde eu estou morando Mas mora ali E procura E diz assim É pastor Eu fui nessa igreja Neles três campanhas Caralho Fui três sexta-feira Eu estava Passando até fome Deus abriu a porta Agora eu estou trabalhando Eu falei Rapaz Deus abriu a porta Tu não vai continuar Seguindo a Deus Ah pastor Eu tenho muita coisa Para fazer Minha mulher gosta De outras coisas E sai para cima E para baixo E é som do mundo É tudo quanto Que há aqui no prédio E eu fiquei pensando assim Mas o que eu tinha Que falar para ele Eu falei no portão Cuidado Bota tua parquinha de morro Ele é regaloso Olha este tamanho Porque tudo isso Que você falou Aqui está registrado Para mim Mas também Está registrado No céu Não é a igreja Mas é Cristo Sendo desprezado Por muitos Mas ele está atrás O que você vai fazer Quando sair daqui O que será No teu sábado Pastor Sábado da tarde Eu não estou fazendo nada Vem evangelizar Com o irmão Oh pastor Por isso que eu não tenho Nada para fazer Tem tanta coisa Para fazer Nesta obra Aleluia A caminho de Evaus Nós vamos ver Jesus Mostrando toda As passagens Da Bíblia Você sabe qual é o tempo Que dava? Um dia Uma noite E uma madrugada Para chegar em Evaus A pé Foi o que eles andaram 11 quilômetros Aleluia Levado seja o nome Deus Você sabe que você Vai viver A mesma cena de Evaus Quando você quer viver O passado Você está vivendo Uma vida nova Você testifica Que está vivendo Uma vida nova Aí Do dia Aqui Saiu daqui Para ali A vida velha Monta As amizades velhas Os costumes velhos As vestimentas velhas Quando todo Velho Volta Aí é claro Vai descer Vai descer Mas essa é uma noite Que Jesus chegou Glória a Deus Glória a Deus Quando Jesus chega Primeiro Ele está na paga Sempre está na paga Ele está na paga gostosa Hebreus capítulo 12 4 ao 9 O pai que não corrige Não é pai E o filho que não quer correção É bastardo Não é filho Aleluia Glória a Deus Deus conta com a vida Do pastor Paulo Mas conta com a rua Conta com as missionárias Glória Eu falei na quarta-feira Que eu estou orando Que eu quero entregar Esse cavalo de sexta-feira Para as missionárias Quantas missionárias Tem hoje aqui Uma Duas Duas missionárias Quantas missionárias Nós temos no ministério Um monte Irmãos O reino dos céus É formado por esforço Aleluia Jesus Ele está trabalhando Em todas as vidas Agora Pelo amor de Deus Larga a tua covardia Larga o teu passado Crê em Jesus Ele é vivo e eternidade Como a sua palavra Ele faz Ele é Ele pode Ele tem Ele cura O Espírito Santo É consolador Aleluia Aleluia Tomado seja o nome Mas deixa Diga para quem está Do teu lado Deixa A vida Passada Em nome De Jesus Toda vez que mostrar Você começa a usar A vida passada As amizades passadas Você só vai descendo 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 E se afastando Da fé Verdadeira De Cristo Chegou a hora De mudar Chegou a hora De mudar E eu agradeço A Deus Quando eu leio Aqui O versículo De número Do 21 Diante Ele diz assim Termina agora E nós esperávamos Que fosse Ele O que repisse Jael Mas agora Com tudo isso E já é o terceiro dia Desde que essas coisas Aconteceram E verdade Que também Algumas mulheres Dentre nós Nos maravilharam As quais de madrugada Foram ao sepulcro E não achando O seu corpo Voltaram dizendo Que também tinham visto Uma visão de anjos Que dizem Que ele vive E alguns Dos que estavam Conosco Foram ao sepulcro E acharam-se Assim como as mulheres Haviam dito Porém não viram E ele disse Ó loucos Tardos de coração Para crer Em tudo Que os profetas Disseram E Versículo 31 Agora Abriam-se então Os olhos E aconteceram E eles E eles apareceram E disseram Um para o outro Porventura não ardia O nosso coração Quando pelo caminho Falava E quando nos abria As escrituras E na mesma hora Levantando-se Voltaram Para Jerusalém Quem encontra Com Jesus Estava descendo Mas volta Para Jerusalém Volta Para Jerusalém Aleluia Só porque Eu vou aparentar E subir Olha que coisa Maravilhosa Para mim Existem Quatro Versículos Chaves Aqui dentro Mas esse É a resposta Que eu queria ouvir Aleluia E na mesma hora Levantando-se Voltaram Para Jerusalém E acharam Congregados Os onze E os que estavam Com eles Os quais diziam Resistiram Verdadeiramente O Senhor Já apareceu Até o que é Simão Alaba Xandara Alaba Quer desistir Quer falar Olha o que Deus Está dizendo Para de ser Incrédio Agradece Olha onde Tava Olha o que Deus Já fez por ti Faz Olha a tua Situação Aleluia Para de ser Hoje Sabe Glória Glória a Deus Vai a Jerusalém Andará Alaba Canto Revelarás Aleluia Esta é a palavra Diga Becer Nunca De Te Coloque Em pé Em nome De Jesus Pode dar Essa mensagem Leia Essa mensagem Leia Essa mensagem Toda Se você Não chorar Eu estou Andando na chuva Essa mensagem É minha Trevenda Eu fiz ela Abrindo o dia Amados Essa é uma noite Especial Para você Que veio Aqui Glória Deus Não tem compromisso Com ninguém Que não veio Aqui esta noite Não adianta Se orar E dar Errar Para ninguém O negócio É com vocês Vem aqui Para frente Deus Vai fazer Amor Essa mensagem É quando Deus Você vai ler Você vai montar Um presente De Deus Quando você Vê ela Todinha Você vai entender O que eu vou dizer Aqui agora Aleluia Glória Deus Chega Cuião Da Márcia O Espírito Santo Falou no meu coração Fortemente Quando eu escrevi Isso Dizendo Diga ao povo Chega De descer Quem subirá Jerusalém Gente Não aceita Mais Propina De gente Hipócrita Gente Mentirosa Gente Que quer Fazer De você Massa De manobra Para as suas Mentiras Escarrosas Deus Está me mostrando Um monte Sobe Outra coisa Você sabe O que é pecado Não existe Namoro Em prática Sexual Sexo É só Casamento Se está Fazendo isso É pecado É pecado Para a morte Aleluia Amém Aleluia Peguei No meio da semana Em uma igreja Quando acabou O ofesiva Ora por mim Ora por mim Ora por mim O pastor falou O pastor Sou do diálogo Eu falei Orei As ovelhas são tuas Resolve aí Com elas aí Não Mas eles Você não quer Uma oração Aí eu perguntei Não O pastor Pela primeira vez Alguém pegou Outro pecado Nessa igreja Na cara dele As igrejas estão pegando Só o que agrada O povo O povo está indo Apassajado Ao inferno Queridos Em nome de Jesus Deus não ofende Ninguém Agora eu vou Fazer uma pergunta Pode ficar com raiva A igreja A igreja A igreja A igreja Pior que eu Eu conheci o Deus Só tem essa carinha Que nós Mas Deus te usa Com essa autoridade Eu sei Deus Se a pessoa Está vivendo Na prática Do sexo Fora do casamento E morrer Vai pra onde? Fale a verdade Que você conhece De Deus Pois é Pois é Isso é sério A última vez Que eu peguei Na rádio Porque sábado No passado Foi só Numa reprise Que eu estava Aqui trabalhando Mas a última vez Que eu peguei Na rádio Quando eu desci Tinha um monte De gente Assim E o Espírito E o Espírito Eu desci Eu desci Eu desci Eu desci Já em espírito De oração E as pessoas Vieram me questionar Algumas coisas E eu Cochei a Bíblia Estava com essa Bíblia aqui E tome Bíblia E tome Bíblia E eles não tiveram A resposta A parada As pessoas pediram A oração Nós olhamos ali Debaixo daquele prédio Um shopping Um lugar chique Mas graças a Deus A palavra não pode ficar parada Pelo amor de Deus Sobe Paz Eu e vocês Temos consciências Da verdade De Deus Ninguém te engana mais Quem está aqui Esta noite Conhece a verdade Em nome de Jesus Vamos fazer Uma aliança Hoje Porque é uma noite De milagres Específicos Primeiro milagre Já disseram Para você Que você não vai conseguir Jesus acaba De te responder Eu vou fazer Por quê? Porque eles tinham desistido Ouviram Jesus Reconheceram Jesus Jesus foi embora Eles entenderam Eles tomaram Uma decisão Não foi Jesus Que mandou ele voltar Você não vai ver Jesus mandar ele voltar Nada É só reconhecer O que precisa E tomar A gente Reconhece É o caminho Ele reconhece Ele Nos seus caminhos E ele Aperfeiçoará As tuas Perfeiras Vamos orar Vamos orar Não ore por ninguém Ore por você A obra tem que começar A viver na tua vida Se não acontece Se não acontece Chega Chega Tu rei E a Lá Nosso Deus Nosso Vais estás no céu Jesus é Humilde Seguinte Com toda Com toda Humildade Que eu Me projo Aos teus Pés Esta noite Senhor Para declarar Que tu és O único Deus Senhor Da minha vida E da vida Das tuas ovelhas Vai O que eu te peço Senhor Para eles Não para mim Para eles Mostra Senhor A partir desta hora A tua visão Espiritual E vai passando E vai lavando E vai curando Libertando Transformando Curando Renovando Batizando Abrindo Porta Mas o mais Importante Senhor Que essa palavra Que tu me deu Esta noite Que tu decorrer Ainda no final Desta noite No dia de amanhã Que ninguém Desça Para Emmaus Mas continue Em Jerusalém Com altar Elegido Eu peço Agora Senhor Passa o teu sangue Se alguém Pecou Em alguma coisa Que eu falei Aqui Sinta-se agora Perdoado E perdão Jesus Diz Eu esqueci Dos teus Pecados O Senhor Abre uma porta Nova E tu verás Se permanecer Nela Mas o juro Sim Sim E o não Não Porque é isso Que garante Aquilo que tu pediu Para Deus E ele Vai Fazer Ele é fiel Ele é fiel São 14 Dias 14 Dias E Deus E Deus Cumpre todas As coisas Agora Seja fiel Seja fiel Não desça Suba Não desça Suba Afasta da má companhia Afasta da má companhia De toda espécie De idolatria Em nome de Jesus Amém Agora Senhor Eu no teu nome Já revendo Toda bruxaria Em nome de Jesus Toda feiçaria Toda magia branca Magia negra Um incás E voodoo Todo trabalho De um bando De um bando De um bando Cando o pé Cando o pé Agora é desfeito Em nome de Jesus Receba tua vitória Aleluia Amanhã nós temos Conceito